E nossa equipe recebeu mais uma reclamação de buracos em ruas em Votoporanga. Desta vez foram os moradores do Jardim Canaã que procuraram a nossa reportagem para mostrar que muitos buracos na rua Maria Batista Querino Buenem tem causado transtornos. Nós fomos lá e olha só o que encontramos. Andando pela rua Maria Batista Querino Buenem no Jardim Canaã e nos cruzamentos com as ruas César Valdemar Caldorim e João Ferreira do Nascimento na Coab Cris em Votoporanga, é fácil encontrar buracos como este. Um problema que tem causado transtornos aos moradores há anos. O asfalto está cedendo e acumulando água, o que pode se tornar criadouro do mosquito da dengue. Está cada vez pior e são buracos que já estão fazendo aniversário. E a gente liga, pede providência, mas ninguém faz nada. Segundo os moradores, não é por falta de reclamar.